Aia, aca-ia, aileileia Aia, aca-ia, eia Aia, aca-ia, aileileia Aia, aca-ia, eia Veio de Madagascar, eileileia Essa rua soberana Sobre as águas de Emanjá, eileileia Essa lua veio a salvador Arrastada por um pescador Filha das maréres Mestre de afaxês Aia, aca-ia, aileileia Aia, aca-ia, eia Aia, aca-ia, aileileia Aia, aca-ia, aileileia